Professor Rubens, eu não sei organizar o meu tempo. Professor Rubens, eu não sei organizar o meu horário de estudos. Professor Rubens, eu não sei autogerenciar as minhas prioridades. Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Essas dúvidas, elas são dúvidas atrozes. Elas geram muita dificuldade para o estudante que está tentando, está pensando, está sonhando em organizar os seus estudos, seja para aprender melhor, seja para ser aprovado no Enem, no vestibular, no concurso público. Muita gente, muita gente, na verdade muita gente não, quase todo mundo não sabe como gerenciar o seu tempo de estudo. E, na verdade, gerenciar o seu tempo de estudo não é nada mais, nada menos, do que gerenciar a própria vida. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Gerenciar a própria vida significa estabelecer prioridades, estabelecer o que é importante para ser feito, o que é urgente para ser feito, o que não é nem importante e nem urgente, que, portanto, não deve ser feito, deve ser descartado. Então, eu tenho uma aula muito boa, muito profunda, falando sobre o gerenciamento do tempo de estudo. Não é nesse vídeo que eu vou explicar isso aqui para você, não. Não é nesse vídeo. Esse vídeo está servindo apenas de apontador, de indicador, porque essa aula já está feita no YouTube há muito tempo e é uma das aulas mais importantes do método Como Estudar. Eu vou te ensinar a matriz de Eisenhower. Essa matriz, ela mudou a minha vida, porque eu aprendi ali o que é tarefa, eu aprendi o que é compromisso, eu aprendi como classificar uma tarefa ou um compromisso em importante ou em urgente. Ou seja, eu tenho essa tarefa. Essa tarefa é o quê? Ela é importante ou ela é urgente? Pode ser que ela seja importante, mas não seja urgente. Pode ser que ela seja importante e seja urgente. Então, na matriz de Eisenhower, eu vou te ensinar como cruzar essas duas categorias, importante e urgente. Você vai ver o que é importante e o que é urgente, o que é importante, mas não é urgente, o que é urgente, mas é importante, e o que é urgente, mas não é importante. Você vai ver que você tem quatro situações possíveis. E dentro dessas quatro situações possíveis, você tem, portanto, quatro atitudes diferentes. Então, o que eu quero é que, depois de ver esse vídeo, você assista o vídeo que está indicado aqui na descrição abaixo. Está escrito aqui embaixo, gerenciamento do seu tempo de estudo. Então, você vai clicar nesse vídeo e vai assistir esta super aula. Mas você só vai assistir essa aula do gerenciamento do tempo de estudo com calma, tá bom? Se você tiver só cinco minutos para assistir, não assista. Não assista, ok? Eu quero que você assista essa aula com bastante tempo. Se você já está inscrito no meu canal, se você já está inscrito no meu site, é muito provável que você já tenha recebido um e-mail com o link dessa aula, porque essa aula era tão importante que eu entrego para todos os seguidores que se inscrevem no Facebook, que se inscrevem no meu site, que se inscrevem aqui no YouTube. Então, se você não assistiu essa aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo, eu quero que você assista, porque eu falo para mim, essa aula mexeu comigo, essa aula mudou a minha vida, esse conteúdo mudou a minha vida. E, a partir disso, eu aprendi como priorizar as coisas importantes, como ajustar as coisas urgentes, e como largar a mão de tudo aquilo que não é nenhuma coisa e nem outra. Meu amigo, muito obrigado pela atenção. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Como Estudar, Rubens Sampaio, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe com seus amigos nas redes sociais das quais você participa. E aqui embaixo também tem um link para você fazer o download do e-book Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.